Oi, oi, pessoal! Aqui é o Jimmy e eu quero mostrar uma coisa pra vocês que eu acabei de ver na internet sobre o The Sims 4. Já quero deixar bem claro que isso não é oficial, não foi a EA Games que mostrou isso, nem nada. A gente não tem nenhuma informação se essa função vai entrar no The Sims 4 ou não. Porém, eu achei uma coincidência bem engraçada que o Paralives acabou de mostrar como funciona essa ferramenta de Color Wheel no jogo deles e um Simmer, ou seja, uma pessoa que é fã de The Sims, criou um mock-up de como seria essa função da Color Wheel no The Sims 4 mas especificamente na parte de criar o Sim na hora de mudar a cor do cabelo dele. Acho que é bem legal mostrar isso até pra gente poder comparar como seria a experiência da Color Wheel no Paralives e no The Sims 4. Você sabe que com a expansão do Pets lá, do Gatos e Cães, já veio essa função de Color Wheel que a gente podia escolher a cor do pincelzinho pra pintar os nossos Pets e tudo mais. E eu sou bem otimista, eu acho que um dia a gente vai ter isso no jogo até porque eu acho que não é uma coisa tão difícil assim de se fazer, de adaptar esse sistema que já tem pros animais de estimação pros Sims. Mas enfim, eu tô aqui no Twitter, o nome do criador é Simmaticali e ele joga muito The Sims pelo que eu vi. Vai tá aqui embaixo na descrição o Twitter dele pra quem quiser ir lá seguir. E ele fez um videozinho, pessoal, que eu achei de verdade muito, muito, muito legal o jeito que essa função ficou. Se vocês lembrarem, nos outros The Sims, a gente tem essa ferramenta super complexa que a gente pode, por exemplo, pegar um sofá, escolher as cores, escolher a estampa, a gente pode fazer tudo o que a gente quiser. E no The Sims 4 a gente tá bem engessado já nos presets feitos. Ou seja, a gente não pode criar o estilo dos nossos objetos, nem das roupas, nem do cabelo, nem nada. É aquela cor que tá lá e a gente tem que ficar feliz com essa cor. Mas como eu falei, espero que um dia isso chegue no The Sims 4. E então isso aqui é só uma simulação de como seria essa ferramenta no The Sims. Eu vou dar o play no vídeo aqui, só botar em tela cheia pra gente enxergar melhor. E como eu falei, pessoal, ele botou, o exemplo que ele tá usando é exatamente na hora de criar o sim com os cabelos e sobrancelhas. Mas lembrando que qualquer outra coisa, acho que seria com esse mesmo estilo. E eu vejo funcionar muito bem, eu adoraria se fosse isso. Então a gente põe ali o cabelo que a gente quer, obviamente, e vai aparecer a color wheel, assim como era com os pets. E tu vai poder escolher a saturação da cor, ou seja, o quão intensa vai ser essa cor. E também o quão claro, escuro, enfim. Tu vai ter essa liberdade total pra escolher a cor que tu quer no cabelo do teu sim. Isso é muito legal porque dá uma liberdade de criação muito maior do que a gente tem atualmente no The Sims 4. Ele já tem um ótimo modo de construção e de criar o sim, mas acho que tem ainda espaço pra melhorar bastante. E eu achei bem legal mostrar como seria isso implementado no jogo. Então, eu vou botar de novo o vídeo pra gente ver. Eu achei bem legal pra comparar como seria com o Paralives. Porque no Paralives vocês viram que cada objeto vai ser separado. Tipo, esse é o tampo, essa é a parte de baixo, a base, enfim. E cada coisa vai poder ter uma cor diferente. Então eu espero, de verdade, que a EA Games esteja trabalhando nessa função no jogo. Eu acho que seria uma coisa bem importante pro The Sims 4 receber. Não é mais com essas novidades do Paralives que estão aparecendo por aí. Sei que muitos de vocês estão empolgados com o Paralives, tanto quanto eu. Então, quem ainda não viu os vídeos que eu já fiz sobre o jogo, vai assistir. Vão estar os dois linkados aqui embaixo e aqui em cima no cardzinho também. Só pra você ter noção, porque eu acho que essa ferramenta é tão poderosa. E isso de ver um fã de The Sims implementando ela no jogo, nem que seja com um mock-up como tá aqui. Eu acho que mostra o potencial que isso teria pro jogo. E como deixaria ainda mais legal o The Sims 4. Então, EA Games, se alguém da EA Games já veio nesse vídeo. Por favor, coloque em Color Wheel. Não só na hora de criar o Sim, mas nos objetos também. Principalmente nos objetos, na verdade. E que a gente possa escolher as estampas e tudo mais, como a gente tinha nos outros The Sims. Ok? EA Games. É só isso que a gente quer. E cá, em mundo aberto tem mais um monte de coisa. Nós vamos uma coisa de cada vez. Então, pessoal, esse vídeo eu sei que ele foi bem curtinho. Eu só realmente queria mostrar pra vocês como seria isso no The Sims 4. Já que eu acabei de falar sobre isso no Paralives. Então, me digam aí o que vocês acharam, que outras ferramentas vocês acham que a gente deveria ter no The Sims 4. Pra deixar o jogo cada vez melhor. Ok? Não esqueçam de me seguir em todas as redes sociais. Inclusive, lá no meu Twitter, que é twitter.com.br de meus vedovatos. Eu sempre coloco todas as coisas lá. E também na Twitch, que é twitch.tv.br de Missauro. Eu faço live todos os dias lá. Combinado, gente? Não esqueça do like e do comentário. Tá bom? Muito obrigado por terem assistido. E até o próximo vídeo.